Nós somos vocacionados para a liberdade e queremos viver num lugar justo e solidário, um país que tenha eleições limpas, transparentes e que o vencedor implemente políticas públicas de saúde, de segurança, de educação, políticas que eliminem as desigualdades. Queremos viver num lugar em que se prestigia a diversidade e não se prestigia a discriminação. Queremos viver no Brasil, num Brasil grande, mas num Brasil que tenha regras justas, baseadas na lei, baseadas na Constituição. Não queremos mais sobressaltos, não queremos autoritarismo, queremos viver num lugar tranquilo e nele criar nossos filhos e nossos netos. É esse Brasil que nós queremos, um Brasil democrático, um Brasil em que se possa viver e um Brasil em que se possa sonhar. Obrigado.